Oi, mozada! Tudo bom com vocês? Gente, se não tiver bom, há de ficar, querida. Porque a receita que nós vamos testar hoje é por ser quem tá cabisbaixa. Por ser quem bate os olhos no espelho, você percebe que parece que a sua cutis já passou do prazo de validade. Sabe aquela pele que tá meio assim, ressequida? Já tá gasta, usada pelo tempo? E como se não bastasse, tá cheio de cravinho ainda, fubá do céu. Tem tanta bolinha preta no seu corpo, tanta bolinha preta, que você passa na rua, turma, pensa que é uma galinha d'Angola. Você não presta nem pra ser um chester de Natal. Essa receita é por ser, porque diz que é uma receita indiana finíssima que rejuvenesce e arranca tudo cravinho, fubá. Se tiver alguma indiana aí assistindo, me fale se é verdade que tem isso na Índia, porque a única indiana que eu conheço é a Indiana Jones, querida. Então me ajuda a minha telespectadora da Índia. Mas diz que essa máscara vai fazer pular pra cima, fubá. Você vai sair daqui renovada, rejuvenescida e sem cravinho. De Priscila da TV Colossos, você vai ser promovida a Priscila, rainha do deserto. Pau a pau com a Cleópatra, querida. Não há de ser nada. Então, fubá, vamos testar essa máscara. Tomara que funcione. Pelo que eu vi lá no da mulher, parece que arrancou tudo cravinho dela, fubá. Ela ficou com a pele assim, um pêssego. E não era pêssego com bicho, não. Era pêssego daquele que eles passam veneno e vendem na feira. Não tem gosto nenhum. Mas você bate os olhos e tá bonito. Tá vicioso, né, fubá? É isso que nós queremos. Então, antes de começar a fazer a máscara, fubá, se inscreva no canal. É muito importante que você se inscreva. Eu vou ficar muito feliz de se inscrever. E eu vou jogar uma catice, quem não tiver inscrito. Porque não é justo você vir aqui arrumar a cara, arrancar seu cravinho. Sair daqui linda loira japonesa e não tá se inscrevendo. Largue mão do seu coração peludo, pelo amor de Deus. O que significa isso? Quem já tá inscrito, aperte o joinha pro YouTube ver que você gosta desse tipo de vídeo. Ele vai puxar mais vídeo no celular de vocês. Aperte o sininho também, fubá. Pro YouTube avisar vocês que tem vídeo novo. E vamos que vamos tirar a bolinha preta da cara, que eu não sou mousse de maracujá. Bom, primeiro de tudo, fubá, você vai pegar uma gelatina dessas daqui, sabe? Que tem ali no mercado, não tem sabor, não tem hielo, não tem beira. É dessas daqui. Deixa eu cortar aqui. Nossa, essa gelatina aqui. Deixa eu ver a validade que é, porque faz tanto tempo que tá aqui em casa. Ah, não. Não venceu? Venceu. Ah, gente. Venceu em janeiro, fevereiro e março, abril e maio. Em maio de 2022. Ah, não há de ser nada. Nunca vi saber que a gelatina vence. Deixa a coitada vencer um pouco, que é só os boletos que anda vencendo. Vamos pegar uma cuia da gelatina, fubá. Ó, a cuia é bem cheia. Se você tiver aquela cara mais grande, que parece uma bolacha traquinas, você pode pegar um pouco mais. E a gelatina, fubá, diz que é rica em colágeno, que ela faz a juventude voltar pra pele sua. Ana Maria Braga mesmo. Por que que a cara dela não despenca? Porque dorme com a cara debruçada na gelatina. Acorda grudada assim, ó. Seca e estarrecida. Mas ela se basta. A hora que ela acorda, ela olha pro marido dela. Ela tem marido? Não sei. Ela olha pro marido dela e fala assim, tá com fome? Abra a boca, é royal. Tá com a cara assim, querida. Bom, a gelatina já tá aqui. Agora, fubá, nós vamos pegar uma cuia de água... É uma cuia? Deixa eu ver aqui no negócio. Duas cuia. Duas cuia de água. Se tiver com sede, você já tá com a naguela. Uma. Pegar mais uma aqui, fubá. E duas. E nós vamos mexer bem até... Virar uma coisão, fubá. Tem que misturar bem aqui. Senhor. Misture bem misturado. Que é essa aqui que vai ser a base da sua... O que eu posso dizer? Da sua máscara facial finíssima. Aí, me virou uma pelota. Aí, ó. Sabe o que tá parecendo isso aqui? Aqueles bichos de fazenda noni. Já viram os bichos de fazenda noni? Que vai aumentando, você vai pôndo leite. Vai aumentando, vai pôndo leite. Gente, virou uma pelota. Deixa eu colocar uma coia de açúcar. De açúcar, não. De água aqui. Pra desempelotar. Não pode o negócio virar desse jeito. Olha lá. Ai, senhor. Nossa, vai um cheiro de carniça, né? Gelatina. Ai. Cheiro daqueles ossos que vai ressecando no meio do pasto. Bom, o da mulher não aconteceu isso? Já começou aqui a desperdice? Ai, senhor. Já cedo. Pera lá. Dá uma mexida aqui, uma desengrovinhada. Bom, a mulher falou que ia parar de levar isso aqui no micro-onda por 10 segundos. Porque diz que vai virar um tipo do melzinho. Vamos levar no micro-onda pra nós ver, né? Se vira um melzinho. Você vê se aparece a beia aqui em casa. Ai, senhor. Já cedo já começaram essas coisas lá? Puro bicho do Danone. Deixa eu levar no micro-onda, Fubá. Já vem. Espere aí. Pronto. Fubá lá, ó. Virou um tipo de um... De uma colinha. Agora... Pera aí, que agora eu vou outro ingrediente. Nós vamos pegar, Fubá, um leite em pó. Agora, pode um negócio desse? Eu tá abrindo um leite em pó, só uma beirinha, pra pegar uma colherinha desse tamanho de leite em pó, pra passar na cara ainda, né? Nem pra beber. Se fosse pra dar pra criança, até vai, Fubá. É um pouquinho desse leite em pó que vai. Se bem que hoje em dia, diz que criança não pega mais esse tipo de leite, né? Criança de hoje em dia tem que beber... Ó, tô misturando aqui. Criança de hoje em dia tem que beber leite nã, porque diz que senão não vinga. A criança definha. Eu fui criado no leite de saquinho, no posto que o governo dava e vinguei. Não é uma coisa que você bate os olhos e fala, nossa, como tá vingado, né? Moleque vissoso, que moleque parrudo. Mas vinguei, querida. Ó, tô aqui lido e fino. Ninguém diz. Agora a criança de hoje em dia, que tá nascendo, se você der um leite, não for nã, diz que a criança não faz até careta. Ela é capaz de morder o bico do peito da própria mãe. São crianças raivosas que estão nascendo, querida. Não tem, diz que depois do ano 2000 começou a aparecer as crianças cristal, criança não sei o quê. É esse tipo de criança. É a criança que não apanha, né? Porque na minha época, querida, bastava um olhar da mãe, eu já entendia. E se eu não entendesse, ela fazia eu entender na chinela, na cinta, na vara, no fio da força. Até pedaço de pau ajudava a entender. Que a mãe é capaz. Gente do céu, eu já apanhei tanto da mãe, meu Deus do céu. Que as marcas do destino estão todas na minha costa. Bom, agora, fubá, que já tá feito aqui, ó, o tipo de um creminho, nós vamos espalhar isso aqui no rosto. Ah, gostoso, tá quentinho. Vamos passar bem passadinho aqui. Que o leite em pó, junto com essa máscara aqui, diz que ela devolve o brilho natural pra sua pele. Não sei que o seu brilho é malemar, é suor, é gordura de coxinha que você acabou de fritar. Então diz que devolve. Passa bem no nariz, fubá, porque é pra arrancar o cravinho também. Nossa, mas é um cheiro gostoso. Eu até lembrei, nem vê. Ai, é só o cheiro, viu? Um gosto de ranço misturado com Deus que me perdoe. Ah, não é gostoso, não. Mas vamos passando. Ai, se quer a minha roupa, senhor, nunca mais arranjo essa gelatina. A mulher falou que é pra passar enquanto tá quentinho, que é pra máscara ir penetrando no seu poros, que a hora que você for puxar, ela vai arrancar o cravinho. Nossa, mas não tem um espelho aqui? Cadê o espelho dessa birosca aqui, produção? Tô grudando aqui, parece cola de sapateiro. Eu quero bater o sapato na guela, vocês. Bando enreganhado, fica só aí criando bunda. Pegue lá o espelho pra mim, que tá secando aqui. Vai, meu aspecto. Vocês vão ver só. A porta da rua é a porta da casa, vocês vão ver. Assombração da meia-noite. Nossa. Ah, agora sim, tô enxergando. Nossa, já tá secando. Senhor glorioso, não pode secar. Quer dizer, pode secar, mas secar depois que terminar de passar. Eu ia passando aqui. Bem aonde você tem cravinho, diz que é pra ser generoso. Meu nariz tá parecendo um cogumelo do sol, daquele que o homem vendia na televisão. Tanta bolinha. Nossa, tá virando um negócio. Da bolinha parece que não tava tanto assim, que tá secando já. Tem que passar antes que seque, fubá. Não fica de conversação, não. Vocês ficam aí uma falação, uma falação. Não passa a minha máscara, não fico bonito, não sai meu cravinho, não sai vidro, não sai nada. Curpa dos seis. Vocês tão muito faladeiros hoje demais. Nossa, que grude, meu Deus do céu. Se sentar um mosquito aqui, nunca mais sai. Mosquito fica assim, ó. Sem saber o que tá acontecendo. Bom, já passei aqui, fubá. Tá passado, não tá? Vocês tão passados? Bom, vamos deixar secar aqui. A mulher falou que é uns 20 minutinhos só. Vamos deixar secar. Assim que secar, nós volta aqui pra nós arrancar, pra ver se sai o cravinho, se sai a anciã que existe dentro de nós, né? Toma cuidado pra não passar no zóio, viu? A gente já não tem o zóio muito bom. O meu mesmo, o esquerdo, dá pra pinchar pro gato. Daí cai na bola o zóio, sai o zóio e chuta o nóio pro saco. Ai, meu amor, parecendo a teira aranha. Vamos esperar aqui e eu já volto, então. Espere aí. Bom, já passou uns 30 minutos, fubá. Olha a situação que eu tô. Eu tô com a cara intacta. Eu não consigo nem fazer a invenção. Ai. Tô parecendo um murrado da transformação. Antigos espíritos do mal. Ai, sua atuação. Agora é hora de tirar, fubá. Vamos tirar aqui, que a mulher diz que agora que vai arrancar tudo cravinho e vai arrancar o couro velho. Vai ficar uma pele jovem por debaixo. Dercy e Gonçalves vão virar Maísa. Ai. Senhor, tá grudado. Gente do céu. Ai. Ai, Jesus. Não tá vindo só a pele velha. Tá vindo a alma da velha. Ai. Ai. Senhor. Hum. Mas, gente. Ai. Socorro, Deus. Nossa Senhora. Eu tô com medo. Eu vou morrer. Ai, pra arrancar isso agora, Senhor Jesus. Ai. Senhor glorioso. Que dor. Ai, meu couro. Ai. Nossa Senhora. Ai. Ai, gente. Eu tô grudado. Ai, eu vou chorar. Vou tirar aqui. Senhor. Ai, vem o cabelinho junto. Já não tenho cabelo. Vai arrancar o que tem. Hum. Isso que é a dor da beleza, né? Ai, Senhor. Eu não quero mais. Ai, que sofrimento. Isso aqui, se você tiver alguma doença de pele, sai até a doença de pele junto. Se não sair a pele junto, né? Fica só no osso. Ai, Senhor. Socorro. Ai, nunca mais. Hum. Ai, essa parte é a pior. Que tem pelinho. Ai, minha testa. É bom que você estiver levando o chifre e sai o chifre junto, né? Meu Deus. Ai. Ai, Senhor. Que dor dolorida. Gente, eu não vou conseguir. Eu não vou terminar esse vídeo. Ai. Ai, Senhor. Acorde. Meu Deus. Isso aqui não é que tira a pele, velha? Que arranca a pele inteira. Vai ficar no osso, querido. Vai ficar que nem o esqueleto do rimem. Olha o tamanho da caspa. Senhor Jesus Cristo. Tende piedade de nós. Misericórdia. Aqui tá demais. Ai. Ai, vou ligar pra polícia pra arrancar esse negócio de mim. A polícia vem tirando o tapa, na bicuda, né? Fala assim, pra você aprender. Fazer gracinha na internet. Ai. Gente, eu não vou conseguir. Ai, que dor. Senhor. Isso aqui dói mais que é a depilação a laser. Nossa. Fumbado. Ai. Socorro. Ai. Tá saindo. Vai sair meu zóio junto. Ai, que saiu. Pera aí. Olha, veio o couro junto. Ai, grudou no beijo agora. Pera aí. Meu Deus. Ele chega mais perto de vocês aqui, pra vocês poderem ver bem. Ai, Senhor Jesus. Ai. Vai sair minha pestana junto. Socorro. Ai, minha sobrancelha não. Ai, pera aí. Grudou bem no pelo da sobrancelha. A gente já não é o estouro da beleza. Vai arrancar um pouco de pelo que a gente tem que enfeita a cara da gente. Ai, que dor. Agora do nariz. Fumbado. Fumbado no nariz. Nossa Senhora. Vai ser o nariz junto. Fazer uma plástica do índice do tanguí. Olha. Olha meu com o nariz de porco que fica. Gente. Ai, tem que sair o cravinho. Põe de uma dessa. Ai, tá saindo aqui agora. Você tá saindo cravinho? Vem que perde, gente. Tá. Hum. Olha aqui, ó. Até a máscara ficou com cara de desespero, Fumbá. Olha a feição da cara que ficou aqui. Foi só choro arranjando de dente, gente. Deixa eu ver como ficou minha cara. E não é que deu uma puxada no cravinho mesmo? Jovem eu não fiquei, não. Eu não tô vendo. A cara velha tá aqui do meu jeito. Olha isso. Ai. Como que arranca isso aqui? Mas o cravinho parece que saiu, Fumbá. Também não é pra sair? Arrancou quase o dente do siso junto. Ai, senhor. Gente. Oi. Eu não recomendo, não. Eu acho que dependendo se for uma pessoa com a pele muito sensível, vai sentir muita dor. Dói, dói, dói mesmo. A minha pele... Aqui tá gostosa, Fumbá. Ficou mais viciosa. Mas não recomendo, porque dói. Dói que, ó, você vai pagar seus pecados na arrancação das coisas aqui. Mas agora que já passou o sofrimento, parece que tô com a pele bonita. Bom, eu não recomendo. Se vocês fizerem, querida, é por conta e risco. A cara do desespero tá aqui. Gente, esse é o vídeo de hoje, então. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham se divertido. Se vocês fizerem, vocês postem, que eu quero ver. Eu quero dar risada também. Ai, senhor, tô cheio de casca ainda. Tô parecendo uma cobra tocando de pele. O velho do Rio da Pantanal, né, querida? Aqui embaixo tem playlist, tá lotado de vídeo por seis. Dê uma puçada, Fumbá. Como quem não quer nada? Traga a sua vizinha, passa isso na cara dela. E depois fala, se vire, querida. Lambisgoia. Aqui do lado tem dois vídeos pra vocês assistirem. Assisam os dos dois. Muito obrigado por me assistir até aqui. E sorria sempre, Fumbá do céu. Você pode estar perdido de cravinho. Mas sempre vai ter uma saída. Tchau, Fumbá. Até o próximo vídeo.